E aí galera, tudo bem com vocês? Há mais ou menos um mês eu dei início a uma série de vídeos aqui no canal em que basicamente eu vou testar algumas ferramentas eu acho que eu posso chamar assim, né? em que eu vou testar algumas ferramentas que tem o intuito de aumentar a concentração e o foco nos estudos dentre essas ferramentas eu vou testar tantas que tem respaldo científico ou seja, que a ciência comprova que realmente funciona que tem efetividade quanto as do senso comum ou seja, que não tem evidência científica o primeiro vídeo dessa série foi testando uma ferramenta chamada bioquinesis eu testei uma ferramenta chamada bioquinesis por 30 dias e fiz um vídeo avaliando os resultados inclusive, pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards como eu citei naquele vídeo, eu pesquisei bastante sobre a bioquinesis na literatura mas eu não consegui encontrar nenhum trabalho que comprovasse cientificamente a sua efetividade embora, claro, tivesse muitos relatos de pessoas que já utilizaram no entanto, galera, hoje eu vim testar uma ferramenta que essa sim tem evidência científica embora seja uma área de pesquisa bem recente tem diversos trabalhos que fornecem evidência de que isso realmente funciona então hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre as ondas binaurais primeiramente, o que seriam essas ondas binaurais, Felipe? as ondas binaurais, pessoal, foram descobertas por volta de 1840 por um cara chamado Harant Dove Harant Dove era físico e neurologista e acidentalmente ele descobriu que se a gente ouvir duas frequências sonoras separadamente ou seja, uma em cada ouvido o nosso cérebro, ele cria uma terceira frequência essa terceira frequência seria o resultado da diferença das frequências que a gente escutou separadamente ah, Felipe, não entendi nada calma, parece confuso, mas não é digamos que tu esteja ouvindo um som no teu ouvido esquerdo com uma frequência de 205 Hz já no teu ouvido direito, tu esteja escutando um som com uma frequência de 200 Hz nesse caso, o teu cérebro gradualmente entra em sincronia com a diferença dessas duas frequências ou seja, 5 Hz e essa frequência é capaz de estimular e de alterar a atividade cerebral então sintetizando é isso as ondas binaurais são consideradas ilusões aletivas e basicamente são duas frequências quase iguais uma de cada lado do ouvido que vão gerar uma terceira frequência ponto algo que é curioso é que pra que uma onda binaural funcione os dois sons não podem ter frequências superiores a 1000 Hz e a diferença entre esses dois sons não podem ser superior a 30 Hz então com base nisso, pelo que eu pesquisei existem 4 ondas dentro desses 30 Hz as primeiras ondas são as ondas delta dos 4 tipos são as mais lentas, vai de 1 a 4 Hz pelo que eu vi, esse tipo de onda está relacionado com o sono profundo o segundo tipo são as ondas teta vão de 4 a 8 Hz e estão ligadas a um estado profundo de meditação a um estado de quase sono além disso, estimulam processos criativos o terceiro tipo são as ondas alfa que vão de 8 a 13 Hz e normalmente estão relacionadas a um estado de maior relaxamento e tranquilidade é pra quem quer ficar mais de boa justamente porque elas estimulam a tranquilidade e diminuem a ansiedade muitos estudos que eu leio utilizam esse tipo de frequência pra tratamento da ansiedade e por último, e não menos importante a gente tem as ondas beta são as mais rápidas das 4, vão de 14 a 30 Hz e induzem ao estado que o cérebro está mais ativo por isso, essas ondas foram associadas ao aumento da concentração e da tensão a melhora na resolução de problemas e na memorização então se a gente parar pra olhar as ondas binarais podem ser tanto estimulantes quanto relaxantes tudo vai depender da frequência de estimulação que tu escolher dependendo disso, como eu falei, a gente pode aumentar a concentração e o foco a gente pode aumentar o relaxamento, a memória pode reduzir a ansiedade, o estresse enfim, a gente pode utilizá-la pra diversas finalidades e pronto agora que a gente sabe o que são as ondas binaurais bora começar o teste nesse teste eu vou fazer o seguinte eu vou estudar por uma hora utilizando essas tais ondas binaurais dentre os tipos de ondas que a gente conheceu eu acredito que cumpri melhor o intuito desse vídeo são as do tipo beta que estão relacionadas ao foco, a concentração e a memorização então eu vou escolher um áudio com esse tipo de onda beleza? além disso, ao utilizar essa ferramenta as duas frequências devem ser utilizadas separadamente ou seja, necessariamente a gente precisa ouvir esse áudio com o fone de ouvido se não vai se misturar tudo e nada vai funcionar então eu vou dar play no áudio vou colocar o fone de ouvido deixar a câmera ligada e vou estudar por esse período da forma que normalmente eu estudo depois eu volto pra falar pra vocês se realmente funcionou ou se é balela se teve resultado ou se não teve beleza? então pessoal, eu escolhi um áudio pra escutar a gente pode achar esses áudios aqui no youtube no spotify lá tem playlists específicas só com esse tipo de áudio no google também tem sites especializados apenas em produzir esse tipo de áudio enfim, nesse teste eu vou utilizar esse daqui ó pessoal, aqui é a mesinha que eu estudo pra quem perguntei se é meu kit de sobrevivência basicamente aqui a gente tem uma água folha de papel ofício como eu já falei pra vocês, eu não gosto de estudar por caderno nem caderno eu tenho pra falar a verdade que eu nunca gostei desde a minha preparação eu sempre estudei com folha de papel ofício aqui a gente tem um lápis grafite borracha marcador de texto e uma caneta aqui a gente tem um material que eu imprimi pra estudar eu sempre imprimo assim, olha duas folhas aqui e duas aqui pra ficar melhor melhor se vocês me entendem aqui no computador eu também deixei um material pra estudar na verdade vários materiais então eu vou deixar aqui pra ir lendo sim pessoal, até onde eu pesquisei nenhum estudo científico tinha citado efeitos colaterais só tem um adendo pra pessoas que tem epilepsia que antes de ouvirem esses áudios é interessante procurar um neurologista então vai lá no neurologista conversa com ele e pergunta se realmente pode fazer isso eu não tenho epilepsia então pra mim tá tudo certo com relação a volume pessoal eu não leio nada sobre isso no entanto eu não vou deixar muito alto até porque como a gente sabe se a gente escuta um som igual ou superior a 85 decibels a gente pode vir perder a audição a longo prazo então eu vou deixar um volume razoável e no mais é isso pessoal vamos embora começar o teste e aí Se inscreva no canal 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 Beleza? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 aparentemente da bioquinesis, que o som incomodava um pouquinho com o passar do tempo, nesse caso não incomodou nada. Essas ondas binaurais são muito sutis, são praticamente imperceptíveis. E olha pessoal, que eu não sou uma pessoa que costuma estudar com música, particularmente eu sou uma pessoa que gosta de estudar no silêncio absoluto, mas nesse caso ficou praticamente imperceptível, não me atrapalhou em nada. Enfim, eu achei o resultado maravilhoso. Eu confesso que eu não tava colocando tanta fé assim, então foi algo que me surpreendeu, funcionou muito bem comigo e com certeza eu vou implementar na minha rotina. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu gostei bastante de gravar, eu realmente fico bem feliz quando encontro algo que pode me ajudar nos estudos, então eu indico muito o que vocês testem, nem que seja um teste pequeno como eu fiz hoje, mas vale muito a pena pessoal. Se vocês já utilizaram as ondas binaurais pra estudar, deixa aqui nos comentários, me falem como foi a experiência de vocês. Se deu certo, se não deu, deixem aqui embaixo que eu gosto muito de ver o relato de vocês. Mais uma vez pessoal, vale dizer que isso foi um teste, não é um estudo nem muito menos uma pesquisa. Eu apenas testei essa ferramenta e dei minha opinião pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte dessa família. Tamo junto e valeu!